Conhece a minha mãe, gente. Pegou a filha dela, levou para outro estado. Agora que ele vai conhecê-la. Peguei o estado. Mudou o estado dela. Mudou o estado dela. Aí, gente, como ela vai chegar terça-feira, no caso, já é hoje. Hoje já é segunda aqui que a gente está gravando. Então, amanhã ela vai chegar. Hoje ainda, eu preciso organizar as coisas para chegar dentro da minha mãe. Não vou deixar simplesmente ela chegar. De jeito nenhum. Vocês sabem que eu sou a pessoa das festinhas, das surpresinhas. E aí, eu quero organizar. Então, amanhã, hoje, no caso, segunda-feira, eu não vou ter tempo para editar vídeo, fazer capas, cortar vídeo. Então, a gente vai fazer uma live. Deixo a salva aqui para vocês. Abrindo os nossos recebidos da Temu. Fala alguma coisa para depois o povo estar dizendo que eu estou te humilhando. Olha. Deixa eu falar. Vou falar uma coisa que ela falou aqui. Dá um cheiro nesse negão lindo. Ah, não quero que eu vou banho. Não dou, não. Muito obrigado. Espera aí. Jorge. Jorge. Ai, adoro. Ai, gente, nós estamos em live. Então, assim, relevem a loucura aí. Vocês vão ver hoje. Nós, nós sem filtro, nós sem negócio de corte, nem nada. Nós é essa loucura bem aqui. Vamos abrir, amor? Vamos abrir, amor. Para quem não sabe, a Temu é um aplicativo igual Shopee, igual Shem, igual Amazon. aplicativo de compras online, aplicativo de compras online, tá? Na Temu, como ela está chegando agora no Brasil, a Temu inventou uns joguinhos. Para quê, gente? Qual é a intenção desse jogo? É a gente divulgar, trazer mais pessoas, mais usuários para a Temu, né? Claro que essas pessoas vão vir através do jogo, mas aí, durante o jogo, o joguinho lá que a gente vai fazendo, concluindo as missões, a Temu vai oferecendo, olha, esse produto aqui, esse produto acolá, entendeu? E aí, assim, pode ser que a pessoa se compre, se quiser, se a pessoa quiser comprar, ela compra. Então, a Temu criou esse joguinho, né? Para que, para trazer mais gente, para cumprir mais clientes, entendeu? E aí, como é que funciona esse jogo? Suponhamos, suponhetamos que Jorge, que Jorge está jogando assim na Temu, né? Por exemplo, aí ele manda o link para mim, para eu entrar pelo link dele, e ele, assim que eu entrar, né? Eu sou uma nova usuária, nunca baixei Temu no meu celular. Assim que eu entro, Jorge ganha um prêmio, pode ser assim? Ele ganha um prêmio, e o que é o prêmio? Ou é água, ou é ração. A ração é para alimentar os peixinhos, bens, peço nos bichos que comem, minha irmã. 20 mil ração não alimenta um peixe. É uma agonia só para ganhar isso aqui, é uma humilhação. Mas, a gente vai fazendo, né? Porque no Repop não tem, o Bolsa Família não está sustentando tudo isso daqui. Então, aí, no caso, eu entro, sou novo usuário, entro ali no joguinho, Jorge ganha a sementinha dele, ou então a água. E aí, não é simplesmente, ah, eu entrei, ele ganhou. Não, ele tem que continuar jogando. Yes. Aí, ele vai jogando com essa sementinha, ou com essa água, depende de qual dos dois joguinhos que ele escolher. Aí, ele vai jogando, 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 né? Aí, uma hora vai acabar. Mas, é, vai acabar a semente, a ração ou a água. Ele vai precisar mandar para outra pessoa. E assim vai. E aí, ele vai jogando, vai convidando mais pessoas, até concluir o jogo. Entendesse? Aí, demorou a vida para concluir o jogo. Quando a gente concluir o jogo, ou a gente ganha o prêmio que a gente escolheu, né? Na hora que você fez o seu cadastro, ele já manda você escolher o brinde. Mas, você não vai ganhar. Ah, eu cheguei agora no aplicativo e já ganhei. Não é impossível. Impossível, gente. Porque, ó, convenhamos, não é uma instituição de caridade, né? Exato. Eles estão tentando, eles estão fazendo... Tipo assim, você vai receber se você fizer a sua parte, né? Aí, você escolhe lá e vai fazer o jogo e tal. No finalzinho, eles decidem lá se eles vão te dar o presente que você escolheu ou o valor do presente, né? Em crédito, para ir você escolhendo outras coisas. Então, eu vou mostrar para vocês esse pacote. Foi esse? Cadê? Esses dois pacotes aqui, eu ganhei em prêmio. Não foi escolhido assim... Eu não ganhei o crédito, eu escolhi várias coisinhas. Eu ganhei o prêmio. Por isso que vocês vão ver só duas coisas aqui. Entendeu? Isso daqui, eu ganhei com um joguinho extra. Né, amor? Como é que faz isso? É quando você vai ganhar uma água, né? Ou a água, a ração e eles dão outro presentinho. É, outro presentinho. Aí, se chegar mais gente, você ganha esse presente. Você ganha o diamante. Aí, no caso, já é diamante, né? É. Aí, no caso, você ganha... Mas tem aquele que não era diamante. Sim. Porque aí, chegava gente nova e você ganhava outro presente. Lembra? Você ganhou. Não foi um aleatório, assim. Foram dois, eu acho. Inclusive, você desprezou a chance de comprar alguma coisa que você deve ter. O primeiro, o primeiro. Ele pegou a câmera aqui. Que mais borrada. Mas, simbora, né? Abrir as coisas aqui. Ah, tá. E esses outros dois pacotão aqui, ó. Isso daqui foi um jogo que a gente concluiu. E esse foi outro jogo que a gente concluiu, tá? Aí, só que nesses dois jogos aqui, a gente ganhou o crédito. Por isso que vocês vão ver várias coisinhas picotadinhas, né? Porque aqui é a gente que escolhe. Vai pegando as coisas até completar o valor que a gente tem ali em crédito. E eu nem sei mais o que tem aqui. Estou bem sincera com vocês. Começando por isso aqui. As coisas já vêm abertas, sim, gente. Primeiro que, nesse saco aqui, vem uma coisa que o Jorge não pode ver. Ele só vai ver em janeiro. E o Georgina pode? Não, tá bem. Ah, dá. Georgina vai contar pra Jorge que eu sei. Aí, gente, é... Aí eu abri por causa disso, né? Mas, normalmente, vem aberto já porque lá na tal das alfândegas, eles abrem pra ver se a gente tá querendo roubar alguma coisa, né? Tá trazendo alguma coisa... Contrabando. É, contrabando de alguma coisa lá do Japão. Deixa eu ver o que é isso, amor. Não me lembro mais. Ah, sim. Comprei um negócio pra ver se a gente para de perder a chave aqui, porque eu tô cansada, cara. Cansada de fazer chave, copia de chave aqui. Aí eu comprei esse negócio aqui. Welcome. Porque eu sou gringa. Ó, gente. Nome de Jesus. De um dia, vocês vão me ver morando fora, falando em inglês, francês. Não sei pra onde é que eu vou. Mas eu vou pra de gringa eu. Pra de França? Eu vou pra de gringa eu. E aí eu já tô aqui, ó, mentalizando. Nada de colocar bem-vindo. É welcome. Sem pronunciar, não. Mas um dia eu aprenderei. E aí, ó. Deixa eu ver aqui pra cima. Pra vocês verem. Dá pra ver? Legal, né? E é de ferro, ó. Eu achei que era de plástico, te juro. É de ferro? É de ferro. Caramba, que legal. E aí vem os parafusinhos. Opa, mas eu não trapo. Ô, gente, sabe o que eu achei legal nas coisas da Temu? Quer ver que tem dois passareiros aqui, amor? Ai, eu e você. Que romântico. Gente, uma coisa que eu achei legal na Temu é que eles mandam a chave. Tipo assim, eles não mandam... Quando tem alguma coisa que tem parafuso pequeno, eles mandam a chavinha de fenda pequenininha, né, amor? Que bonitinho. Pronto, abrimos aqui o negócio. O primeiro negócio. Ô, gente, se eu estiver batendo esse microfone do Silvio Santos aqui, é que ele está muito grande, né? Eu sou quase sem o pescoço. Eu tenho o pescoço de nenenzinho aqui. E aí acaba batendo. O pescoço é de nenenzinho, mamãe. Ô, gente, você sabe que tem tratamento com isso aqui? Eu odeio essa redobra do meu pescoço. Se tiver, não faça. Eu amo. Ah, não, amor. Eu amo muito bem. Você é fofinho, né, amor? Ó, assim. Ó, se eu relaxar, assim. Não relaxa, estica a cabeça. Deixa eu relaxar, assim, ó. Não parece que tem uns gomos ali? Ah, não. Eu odeio. Eu amo. E mesmo quando eu estou magra, gente, isso daqui não sai. Ai, me dá um ódio. Deixa eu ver o que temos aqui. Olha! Meu faixa! Depois de usar a minha um milhão de vezes, chegou a dela. Quer que eu te dê essa lá? Não, eu quero a minha. Tá de boa. Gosto de ninguém que eu jogando na minha cara. Eu posso humilhar ele. Ele não pode me humilhar. Ó, então disseram aqui que você me humilha, viu? Cadê? Naquela hora, já passou. Oh! Já passou faz tempo. Aí, gente. Valendo. Se você vai uma pergunta importante, me diga. Olha, gente, eu fiquei com inveja de Jorge. Tô vendo. E aí eu peguei uma faixa daquela... Daquela faixa que ele pegou. Olha, amor. Os meus fones estão no lugar certo. E o meu não tava. O fone de Jorge tá falando aqui. O meu tá certinho. Eu não vou testar agora, porque a gente já sabe como é que é, né? Ô, gente. Eu vou nem diga isso aqui, tá? Se você não quiser comprar, não tem multa. É como comprar no Shopping. Agora é legal demais isso aí. É muito bom. Muito bom. E o áudio, né, amor? Muito perfeito. Olha aí, você que entende mais. O áudio é perfeito. Você dorme parecendo uma pedra. Não houve nada. Porque a intenção... A primeira intenção... Ô, gente. A intenção da primeira faixa era justamente ele dormir. Porque é difícil. Ele não tem o costume de dormir à noite. Vai dormir quase de madrugada. Quase de manhã. E de manhã é a hora que a gente acorda, né, minha gente? E aí as coisas não batem. E super dá certo. O paninho dela é bem grosso. Bem grosso, ó. É tipo... Ela é chica, ó. Mas eu não sei o que tipo de negócio que é. Vocês estão brigando com o comentário aí, né? É o que que eu estou falando, né? Estão brigando com o quê? Eu não estou entendendo, não. Você humilha o Jorge. Não. O Jorge chega a estar sem graça com esse comentário. Que comentário, minha gente? Com esse comentário. Deixa eu botar aqui para saber que comentário é esse. O que aconteceu, meu povo? O povo não está sendo engraçado. O povo está brigando, amor. O povo não está sendo engraçado para quem está lendo. Imagina para ela. Ai, gente. Eu nem vi. O que foi que houve, gente? Olha, vocês não brigam, não, manas. Não briguem, não. Deixa o povo falar. Gente, uma coisa que vocês... Ai, esse aqui é do meu filhado. Vocês lembram aquele anenzinho branquinho? Lindo, da minha amiga? Olha, gente. Eu tenho uma história aqui. Deixa eu contar sobre isso. Ele tem um ginge, que a gente chama aqui, né? Que é assim quando a pessoa não consegue fazer alguma coisa. Ele faz assim para cortar a unha. E aí, gente, todo mundo vai tentar cortar a unha dele, machucar o dedinho. E aí eu fui, né? Tentar também cortar. Ah, agora eu achei o motivo da briga. Estão dizendo que a mulher está em cima de mim. Não, a mulher está resenhando, meu povo. Aqui, ó. Quem está em cima? Quem está ouvindo direito? Só estou de olho em Jorge. Fica no filme, não, mano. Aí, o motivo da briga é esse. Não adianta a Nassi ficar de olho, que ele é todo meu. Ô, gente. O chá de calcinha. Ela está brincando, meu povo. Ela está brincando. O chá de calcinha que foi forte, viu? Sim, deixa eu voltar a falar do neném. Eu machuquei o dedinho dele, gente. Eu fiquei muito mal. Eu acho que eu passei uns cinco dias muito mal. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Só no dedinho do neném machucado. E aí, eu peguei isso daqui para ele, ó. Vocês já viram isso daqui, gente? Dá para ver? A chá da luz ali. Eu vou abrir, peraí. Aqui, agora eu acho que eu vou olhar para vocês verem. É do bebê do... Ah, sei lá. É do bebê da Fernanda. Que fofo, velho. Olha que lindo. É uma lixa de unha de neném, gente. Olha que fofo. Ai, gente. Pena que não dá para ver direitinho. Mas todas essas coisas que eu estou ganhando na Temu, gente, eu vou... Ui, meu Deus. Eu vou mostrar no Instagram, tá? Então, para vocês ir lá. Mas, ó. Aqui é um disquinho de lixo, ó. Bem áspero. Deixa eu colocar aqui para vocês ouvirem. Ó. Está vendo? Ah, essa é minha. Aí, ó. É um motorzinho. Eu acho que tem que ter filha. Ai, eu odeio coisa que tem que ter filha, gente. Muito caro, filha. Mal. Os olhos da cara. Mas é muito bonitinho isso daqui. Aí, amanhã... Ainda bem que chegou. Amanhã eu levo lá. Na casa dele. Na casa dele. Na casa da Fernanda. Para dar para ela. Ai, eu me sinto muito mal. Eu juro para vocês, gente. Eu não conseguia dormir direito. Eu acordava, lembrando. Não é que eu fiz um arromba no dedo da criança. Mas é porque ele é muito pequenininho, gente. Né, amor? O neném é muito fofinho. Ele é muito pequenininho. Até para chorar, gente. Ele é muito... Parece um gatinho chorando. E aí, ele é muito fragilzinho. Assim, tão pequenininho. Que, oh, meu Deus. Não conseguia dormir em paz. Aí, ô, Fernanda. O que eu faço, Fernanda? Aí, eu peguei. Fui pesquisar, né? Se tinha alguma outra coisa para cortar a unha do neném. Sem ser tesoura. Todo mundo que tentou cortar. Acho que só a irmã dela, parece. Não machucou o neném. E aí, eu peguei. Peguei isso aqui para dar para ela. Até para eles, né? Porque eles dois não conseguem. Nem Fernanda. Fernanda é minha melhor amiga aqui em Salvador. E Tiago é o melhor amigo de Jorge. Exatamente. Amigo de infância. E aí, nenhum dos dois consegue cortar a unha do neném. Mas acho que agora vai resolver, né? Vai com Deus. Agora resolve. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, tá. Legal. Gente, olha. Desde que eu baixei esse aplicativo da Temu, a primeira coisa que eu coloquei, o primeiro brinde que eu escolhi lá foi esse daqui. Só que aí, depois, eu comecei a pensar em ganhar as coisas para o casamento, né? E aí, eu acabei trocando o presente lá por outra coisa. Mas, eu continuei desejando isso daqui. Opa. E eu vou mostrar para vocês o que é. Ah, que é a marca que está vindo do jeitinho que eu pedi. Porque eu estou vendo ela aqui simples. Ah, mas acho que é assim mesmo. Será? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso aqui é uma impressora portátil, gente. Só que uma outra mana ganhou. Eu acho que ela ganhou também na Temu. O negócio foi. Ela ganhou na Temu, eu acho. E ela disse que não é tinta que tem nessas impressorinhas. Elas queimam o papel. Por isso que eu sou sem preço. Ah, tá. Elas queimam o papel. E... Não, não. É por isso que não precisa recarregar. Não, 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 não. Hoje, vocês sabem que eu amo coisa de papelaria, né? Ai, gente. Olha isso aqui, cara. Deixa eu ver se dá para tocar. Ai, não dá. É live, né? Olha, gente. Que fofinha. Aí, depois eu vou testar. Vou mostrar tudo isso lá no Insta para vocês. Ó, aqui dentro tem um papel. Dá para testar, não, né? É com Bluetooth, né? É com Bluetooth. Depois a gente testa. Deve para se carregar, sei lá. Ó, gente. É muito fofa. Aí ela... Esse kit que eu peguei, eu acho que ele foi cento e pouco. Não, foi cento e pouco. Cento e pouco, né? Aí ele vem completinho, ó. Com os rolinhos. Ó, dois rolinhos branco, um amarelo, um rosa e um rosto, ó. Tá vendo? Então, no caso, não dá para fazer... Vamos supor, se você for imprimir no papel branco, não dá para sair colorido. Ele só sai preso, porque ele queima o papel e fica desenho. Olha que loucura. Legal pra caramba. Esse japonês, né? Vamos dominar o mundo. Já tive isso. Pois é. Daqui a pouco, estão andando com a gente na coleira. É demoradão, né? Isso aqui é teu. Ó, tem que... Ah! Não acredito. Não acredito. Não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito. Olha só. Gostar? Mostra logo. Gente, ó, meu olho está diminuindo. Ih, rapaz. Já sabe, né? Acabou. Caramba. Mais uma daquela maravilhinha. Mais uma. Caramba. Gente, ele amou aquela outra da dele. Gente, ó. É um rato, né? Um ratão. Não, é um coelho. É um coelho? Caraca. Nunca vi um rato com a orelha desse tamanho. E ela tem estampa doido ao lado. Sim. O que é legal é isso. Ela tem estampa doido ao lado. O outro do macaco. Posso mexer? Pode. Vai lá pra ninguém. Ninguém fica assim. Meu Brad Pitt. Você sonhou com o Brad Pitt. Infelizmente não veio um Brad Pitt pra você. Eu recebi o quê? Olha, não te humilha. Não te humilha. Porque depois o povo vai dizer que eu que tô te humilhando. Deixa eu abrir aqui, gente. Incrível como eles abrem tudo lá, né? Vem tudo rasgado. A gente quer receber nosso negócio arrumadinho. Você faz o produto? Eu aceito. Gente do céu. Mais um presente de casamento. Patrocinado por Vozmiseis. Que baixaram o aplicativo. Se vocês quiserem baixar o aplicativo ainda pra nos ajudar. Eu vou estar deixando aqui embaixo. Na descrição do vídeo. O link pra você baixar. Pra gente ganhar mais algumas coisas lá. até o prazo aí de a gente casar e tudo mais. Acabar com esse negócio, esse joguinho. Eu juro pra vocês, gente. Eu tô cansada. É muito enjoado ficar alimentando aqueles peixes. Vai, senta aqui. E aí, ficou bom? Fica mais pra lá. Ficou bom? Virei, virei. Aonde? Dá uma quebradinha, vai. Dá uma quebradinha. Rebolei, irmão. Dá uma quebradinha. Ficou bom? Ficou, ficou bom. Gostei. Entendo aí. Meu estilo de cabeça. E aí, gente. Isso daqui é um... O que é isso mesmo? É um fatiador, eu acho, de verduras e de legumes. É, acho que é isso mesmo. Tipo de ralar as coisas. Mas só que ele é de manivela, assim. Então, não sei bem como funciona. Eu sei, né? Mas eu não consigo dizer pra vocês aqui. Mas depois eu vou montar. Olha, gente. Eu vou montar. Caramba, isso aí é boa. Nos rios lá do... Do Instagram. Ih, vem. Pode me dar um branco. Você já viu que eu não tenho muita paciência, né? E é com tudo, tá? É com a coisa... Ah, eu tô com calor, bicho. E agora? Bota o ventador do Antônio ali, ó. Ah, é? O bom que ele não tá falando mais doado. Não, eu botei um sutiã. Um sutiã pé. Oi, gente. As coisas aqui em casa estão só pela misericórdia. O ventilador tá todo... Tá pingando, né? Ele faz um voadão. Papapapapapa. Aí eu peguei... Engarrei o sutiã, assim, na cabeça dele. Inclusive, ele tava ligado. E coloquei ele pra trás. E deu certo, ó. Nossa, amor. Peraí. Não, não passa. Deu uma melhorada boa aqui. Na ventilação. Mais pra cá, mais pra cá. Aê, garoto. Tá bom? Agora ficou só. Vamos ver o que mais temos aqui. Outra coisa que faz tempo que eu queria, gente. Isso... Oi, gente. Isso aqui não é peido, não, tá? É pra que você... O meu sofá foi um sofá reaproveitado, tá? Era uma cama que ia pro lixo. E aí eu fiz um sofá. Só que na hora que as armadilhas não se deram muito bem. Na hora que ela se for, a gente senta lá. Uma na outra. Tem uma agonia. Não dá nem pra ficar muito aqui. Se a gente sentar, você tem que sentar e parar. Não pode mexer. Isso daqui, gente, é um secador de salada. Faz muito tempo que eu tô querendo um negócio desse. Eu tô igual a menina do meme. Era o meu sonho. Tudo dela era o sonho. Mas faz um tempo que eu queria. Porque às vezes a gente lava o alface assim. E aí fica tudo molhado, né? A gente coloca no prato e fica tudo molhando assim. E aí eu queria muito um negócio desse, ó. Não vou abrir agora porque eu vou falar de novo, né? Vou gravar lá pro Instagram. Inclusive aquela máquina, até hoje, já não fiz o vídeo. Aquela maquininha, mini máquina de lavar roupa. Sim. Verdade. É isso. Meu também. Hoje a gente vai comprar as coisas até esquecidas. Tanto que demora. Dá uma fotinho. É. É um... Ó, ele é um... Triturador. Eu vou estar... Ah, eu ia dizer. Eu vou estar deixando, mas é live, né? Ele é um triturador e ele também é um misturador de coisas, tipo um fuê. Eu achei muito interessante. Eu até compartilhei lá no Instagram um link. Só que aí, no caso... Ó, gente. Vou falar uma coisa aqui. No último vídeo da Temor, eu expliquei, expliquei, expliquei. Mas tem gente que nem desenhado consegue entender as coisas. Eu expliquei que a gente... Não é que a gente está divulgando o site da Temor com a intenção de divulgar o site. Até porque eles não nos pagam nada. Eu estou... A gente divulga com a intenção de vocês baixarem o aplicativo. Baixarem o jogo, né? Pra gente ganhar mais coisas. Pra gente continuar fazendo o jogo até concluir e ganhar nossos presentes de casamento. Tá? E aí, com isso, eu estou ganhando as coisas que eu preciso pra minha casa. Também estou ganhando as coisas pra divulgar os meus links de afiliado. Eu sou afiliada na Shopee. Então, se eu tenho um burumbego desse bem aqui, que lá na Shopee tem também pra vender... Gente, raciocina comigo. É lógico que eu vou deixar... Caso vocês queiram isso daqui, né? É lógico que eu vou deixar o link de onde eu sou afiliada. Porque se vocês comprarem... É um troquinho, né? Eu ganho 3% que vocês comprarem pelo meu link e vocês não pagam nada, entendeu? E aí... É pouco, mas é alguma coisa. Entendeu? E foi por isso que eu deixei o link da Shopee. Aí tem uma bestada, Léza, Ré, Jumenta, falando assim... As bichas é burra, viu? Ah, e porque está divulgando um site... Como é? Está divulgando um golpe e ainda divulga com o link de outra plataforma. E eu expliquei. Aí não dá vontade de ir lá e... Na cara da espelha. Só pensar mais um pouquinho, né? Não, não precisa nem pifar, pô. Só escutar. Escuta, caceta. Antes de comentar merda nas coisas dos outros, escuta. Não custa nada. Porque, gente, pensa numa pessoa que explica. Eu explico até demais. Às vezes eu explico até demais as coisas. Não custa nada você escutar antes de falar besteira. Sobre isso. Tem alguma coisa aí pra falar? Tá perguntado? Deixa eu ver. Enquanto ele vai vendo lá, eu vou mostrando pra vocês. Ó, gente. A Luana Moreira falou que ela não aguenta mais dar ração pra peixe. Rapaz, peixe que come. Meu Deus. Não. Aí você faz... Está quase concluindo. 99% quando vê, baixa pra 5. Daqui a pouco baixa pra 4. Daqui a pouco baixa pra 2. 5,5. Ah, não. Não é 2. Não aguenta mais, não. O problema é a tentação. Porque tem muita coisa legal naquele site. E aí você acaba indo lá de novo. Tem. Misericórdia. Muita coisa, muita coisa. Gente, coisa que você não acha na Shopee. Era igual aquele site, né? O antigo. Alex Frey. Alex Frey. Não, eu era apaixonado. Alex Frey. Sabe aquele kit de piquenique? Aquele verde? Tem várias coisas que eu mostrei num outro vídeo aí. Gente, não acho. Não acho ele na Shopee, aquele kit. Não acho ele na Shopee. Não acho ele na Shen. Eu já fiz busca por foto. Não acha. Já fiz busca por nome. Por tudo quanto foi nome. Não acha, gente. Então tem coisa que só acha na Timur. E foi. Amanda, Amanda, para de brigar. Amanda e essa que discutiu. Olá, porra abençoada. Para de brigar, meu povo. Paz e amor. Paz e amor. Nós é mó paz, gente. Nós é mó vibe. Tudo bem. Pois é. Aqui o... Olha que bonitinho. Nossa, bem brilhosinho o plástico. É de plástico, gente. E aí ele tem um negócio aqui, ó. De triturar. Mara que eu preste, né? Fazer aquele que você me deu. Não. Não prestava? Por algum motivo? Não, é que ele quebrou rápido. Viu? Você me humilha? Em frente das câmeras? Ele quebrou muito rápido, gente. Que chato. Ah, eu fico muito triste quando quebrou. Gente, pensa que uma pessoa fica triste quando quebra as coisas que alguém me dá. Ah, eu fico muito chateada, sabe? Eu tenho aqui uma panela de arroz que minha amiga me deu. E ela tá quebrada, ó. Ela tá bem ali. Eu prefiro consertar ela do que comprar outra. Gabriel tá perguntando quanto tempo demorou pra chegar. Ih, mana. Demora entre 20 e 25 dias, né, amor? É. Esse tempo aí. É 25 dias corrida, tá, gente? Não é dia útil. Demora um bocado, viu? Tem uns que demoram mais. Ó, não dá pra dizer. Porque teve coisa aqui que a gente pediu muito depois dessa última caixa aqui. E chegou... Vai ficar pitando aí. Não, não tomou. Vai ficar pitando aí toda hora. Bom, aí, gente, ó. O negocinho... Olha que bonitinho. Ele encaixa assim, ó. Bem bonitinho. E aí... Ó, meu Deus. Amor, o tamanho disso, amor. Olha o tamanho desse foe. Que fofura. Aí encaixa aqui o foezinho, ó. Pra você bater o ovo. Ó, gente. Que lindinho. Dois foezinhos. Fofinhos. Fofinhos. Ai, gente, parece de mentira. O engraçado é isso. As coisas de lá... São muito fofinhos, né? São muito fofas. Não parece que presta. E presta. E presta. E é muito... Aquele negócio do piquenique. Eu nunca vi aquela caixinha de louça de piquenique. Não tá nem. Você já viu? E são resistentes. E aquela outra que vai ao gelo. Também. Vocês vão ver, gente. A gente gravou o vídeo já indo no piquenique. Tem muita coisa pra contar pra vocês. Mas eu só posso contar depois que minha mãe chega. Mostrar também. E aí... Mas quando eu sair o vídeo, vocês vão ver. Coisas muito boas. Cara, o meu piquenique ficou tão fofo. Todo mundo tadinho. Tudo tão... Tudo tão fofinho. Tudo tão combinando. Tem mais? Tem pergunta? A Neide falou que tem essa cor linda. Muito difícil de encontrar. Muito difícil. E eu tô pegando tudo verde. E engraçado, tem muita coisa verde lá. Muita coisa, assim, pra cozinha verde. Tem coisa... Essas mesmas coisas que eu peguei, assim, tem uma cor beijinha. É tipo beija, assim. É, eu não sei explicar. Mas é tipo um marronzinho, um bege. E tem... A maioria dessas coisas que eu peguei aqui, tem nessa opção bege também, pra quem gosta, né? Mas eu queria roxo. Sempre, né? Eu queria roxo, mas não acha, gente. Peguei uma coisa que eu tava querendo há um tempão. Ó, gente. Esse kit de mochila. É aquelas mochilas coreanas. Muito fofas. Todas estilosas. Só que isso aqui não é tudo pra mim, tá? É que eu já... Gente, a cabeça da mãe, ela é diferente. Ela é diferente. Ela pensa em... Em todas as áreas ao mesmo tempo. Esse kit, ela vem em quatro bolsas, se eu não erro. Opa, não cai. Deixa eu ver. Opa, desculpa aí, gente. Peraí o microfone. A Estela falou que tinha uma passada na localidade dos produtos da TV. Realmente. É muito boa, gente. É muito boa. Vou botar bem pertinho pra vocês verem, ó. Ó. Vou fazer uma bolsinha. Eu acho que essa óssea daqui. Uma bolsinha de lado. Ó, que fofura. Eu acho, né? Não tenho certeza. Não posso garantir. Mas é uma bolsinha muito bonitinha. Ó o zíper. O zíper, gente. Bem bom, ó. Tá vendo? E aí vem esse estojinho. Lindo também. Bem bonzinho. Não tem forro. Mas o tecido é bem grosso, ó. E aí vem essa bolsa que eu estou... Por esperança de caber o meu notebook. Aqui nesse... Tu acha que cabe, irmão? Cabe. Na verdade, pra mim, pra mim, é essa bolsa daqui, tá? As outras bolsas é pra Lohane, pro ano que vem. Aí eu já vou guardar pra ela. Ela falou que... Ela falou não, né? A gente dividiu. Essas duas aqui pra mim e essas duas aqui pra ela. Que no caso é o estojo e a mochila pra escola. Vou mostrar pra vocês a mochila. Gente, olha o material dessa mochila. Ai, que pena que... Pena que fica negoçada a luz. Mas, ó. Eu queria mesmo... Aqui tinha um ursinho. Tem tipo um visorzinho transparente aqui. E tinha um ursinho. Só que não dava o crédito. Não dava pra pegar. Eu peguei essa aqui mesmo, gente. Ó. Vou mostrar direitinho pra vocês. Aqui um negocinho de silicone, ó. Tipo um chaveirinho. Tem um bolso aqui dentro. Opa. Pra cá. Tem um bolso aqui, ó. Aqui na frente. Em cima dele tem outro? Não. Não. Tem um atrás também. Olha, sabe. O que é essa corda aqui? É igual... Ó. Jorge também tem uma mochila estilo coreano, assim. E a mochila é boa, né, amor? Muito boa. Muito boa, muito boa. E ele levava pra viagem dele. Tem um bolso atrás, amor. Sim, eu vou mostrar. Deixa eu ver isso aqui. Como é a primeira vez do zíper, ele tá meio negoçado. Ó. Um bolso na frente, bem grandinho. No caso, aqui não dá pra levar notebook pra escola, né? Mas se fosse o caso, né, de ter notebook, eu botava aqui. Não. Não é que não dá. Dá pra levar. Porque a chance de você ser roubada é muito grande. Verdade. Então, assim, não tem como. E aí, a bolsa principal aqui, ó. Em cima. Ó, gente. Ah, já tem aqui divisória aqui dentro, igual a sua, amor. Ó, a sua divisória. Que aí é pro notebook. É pro notebook. Ó, gente. Bem grossinho, ó. Ó. Ele é bem acolchoadinho, essa parte. É realmente pro notebook, pra ficar ali... Como é que eu posso dizer? Seguro. Eu queria mostrar pra vocês a transparência, mas não dá. Só eu que consigo ver, porque a luz tá pra lá. E aqui atrás ainda tem bolso, ó. Um bolso pra ficar meio que escondido, né? Ó. Bem grandinho também. As alças. Bem grossas, bem fortes. A costura parece boa. Bem feitinho, ó, gente. Gostei. Ó. Bem grossinho aqui, ó. É muito bom. E ainda tem os bolsos aqui na lateral, pra colocar as garrafinhas. Esse kit... Ai, por isso é o celular. Queria... Não dá pra ver, porque no celular do Jorge tá gravando, gente. Mas esse kit também não foi caro. Foi bem... Bem conta. Se você for ver a quantidade de coisas, gente. Porque um estojo aqui no Brasil é 30 reais. Um estojo decente, né? Imagina uma bolsa dessa daqui. É um absurdo. E aí, ainda praticamente... Pelo preço, vamos dizer... Ah, eu conseguiria comprar a bolsa. Praticamente eu ganhei mais de três bolsas, né? E essa daqui eu tava querendo muito pra botar o notebook. Enfim. Isso aqui. Ganhamos mais isso aqui. Mais uma coisa pra vocês. Meu Deus do céu. Ai, gente. Eu gosto de mimar todo mundo aqui, sabe? Incrível. Veja aí. É outro bicho? É outro bicho. Gente, Jorge não gosta de roupa... Roupa normal, assim. Que o homem gosta, tipo... Não, eu gosto de... Ele gosta de roupa de estampa. Eu não gosto muito, mas ele gosta, né? O Chucky? O Chucky! Gente, é porque, assim... Como ele trabalhava, ele não trabalha mais, né? Na banda e tudo mais. Essas roupas em si mais estilosas e tal. Com estampa. Era o que eles usavam, né? Pelo menos Jorge. Eu gosto ainda, hein? E aí eu peguei esse daqui. Incrível. Satanás. Deus é mais. Aí eu peguei esse daqui, que era a opção... Só que ele dormindo ali vai ficar bem escondido. É mesmo. Não bota ela dentro do quarto, não. Bota ela dentro do quarto, não bota ela dentro do quarto. Amei, meu amor. Sabe ter fogo. Amei. Ai, que bom que você gostou. Deixa eu ver. Obrigado, princesa. Aí, gente. Esse outro aqui, ó. Esses dois... Ih, rapaz, tira... Oi! A mão foi... Olha essa mão aí, pelo amor de Deus. Isso daqui foi um pedido só, tá? Ganhei. Concluí o jogo. E veio esses dois negócios aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Isso daqui... Gente, eu tô toda tecnológica, mulher. Isso daqui é uma máquina... Uma maquininha que tira o vácuo das coisas. Tipo assim, pra você colocar a comida. Ó, gente. Vem um saquinho. Né? Aí você... Vamos de novo. Você coloca uma comida aqui. Uma carne. Né? Um filé de carne aqui. E aí você tira o vácuo com esse bagulhinho aqui, ó. Com essa maquininha. E... Põe na geladeira. Tampa de novo. Não sei, gente. Eu nunca usei, né? Mas foi mais ou menos isso que eu vi. Ó. Aí liga aqui. Dá pra ver? E... Tá dando pra ver. Ó. E aí você coloca o negócio aqui. Voltou? Voltamos? Voltou. Voltou. Pois é, gente. Aí ele sela. E essa parte esquenta. Cadê? Aqui dentro esquenta. Aí aqui, ó. Tem tipo um... Um negocinho que esquenta aqui, ó. Pra esquentar o plástico e selar o plástico. Gente, eu achei isso maravilhoso. Porque às vezes você abre uma coisa e ele não vai usar tudo, né? E não tem como botar num pote. Aí você vai e sela o negócio. Achei muito top. Ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Se vocês verem que ele fecha. É só que eu não sei ainda mexer, né? Se vocês relevem. Peraí. Esse aqui é o... Ah, eu não sei ler inglês ainda, gente. Ponte... Looping. Já veio isso. Não sei. Vocês entendam como quiserem. Mas, ó. É muito bonzinho. Eu gostei. Aí ele dá uma pressionada aqui. Esquenta o negócio. Muito bom. Gostei. Ah, e ele tem outras funções aqui. Que é tirar o ar das coisas. E por isso que ele tem esses bicos aqui, ó. Cada bico desse aqui é pra uma coisa. Esse daqui é pra tirar o ar daqui, ó. Coloca bem aqui, nesse saquinho. Aí tira o ar, né? Pra fazer as coisas lá. Avar. E aí, esse outro bico aqui é pra encher. Tipo, encher boia. A boia da criança nadar. E esse outro bico aqui. Esse outro aqui, ó. É pra encher bola. Tem todas as suas opções aqui na caixa, ó. Aqui. O que vai dar pra ver? A gente vai dar pra ver por causa da luz. Estourando. E aí, aqui. Aqui tá escrito. Inflar ou evacuar. Fica pouco hoje. Dois. Eu consegui ler em greve, gente. Olha aqui, ó. Inflachon. Evacuachon. Evacuachon. Inflar e evacuar, né? Botar e tirar o ar. E eu também peguei essas... Essas... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito vasilhinhas. Verdinhas, gente. Já que eu tô pegando tudo verde, né? Peguei essas oito vasilhinhas pra fazer sobremesa. Ó, gente, gente. Muito fofinho. O que mais tem aqui? Nada. Ai, gente. Vai ficar querendo muito. Isso daqui, ó. Mó tempão que eu tava querendo. Esses negócios que eu vou já mostrar pra vocês o que é. São duas iguais. Então, eu vou mostrar só uma, tá? Gente. É uma garrafinha de leite. De botar leite. Ai, gente. Eu sou toda maritanizada. Eu. Eu gosto dessas coisas, gente. Aí bota o leite. Olha que bonitinho, velho. E aí você bota leite. Bota suco, né? Aqui. Porém, não cabe um litro de leite aqui, por exemplo. Aí você abre uma caixa de leite. Pra botar aqui e vai sobrar na caixa, né? Não dá nem pra descartar a caixa. Mas fica muito bonitinho, velho. Muito bonitinho. Olha que lindo. A gente já abriu uma, né, amor? Pra usar no piquenique. Ó. Muito fofinho essa caixinha, gente. Acho que foi uma das coisas que eu mais amei. Tá que eu ainda não abri tudo, né? Mas eu amei demais essa caixinha de leite. Caixinha, não. Joaninha disse que essa parece ser de 500. Prendi um litro. Ela comprou na Shopee. Ai, eu não vi, velho. A quantidade lá, não. Só que veio duas, né? Tá valendo. Essa daqui foi totalmente brinde, gente. Eu escolhi essas duas. E... Só que tudo aqui é brinde, né? Tudo é brinde. Tudo é brinde. Nada que eu comprado. A gente, às vezes, completa, né, amor? Um valorzinho, assim. É, bem pouco. A gente quer comprar, aproveitar o prete, a taxa e tudo mais. Pra pegar alguma outra coisinha ali. A gente completa por fora. Mas é muito pouco. É coisa de 10 reais, 11, 18. Coisa pouca. E eu tinha outra coisa que eu vou mostrar. Aqui, ó. Ai, gente. Isso daqui, pra quem é aí da área das... Das finanças. Que gosta das técnicas dos envelopes. Ai, já abriu. Eu acho que tá grosso. Eu gosto de coisa grossa, mas... Mas não encontra, né? Olha, tu mesmo. Tá te acabando. Aí, depois, eu vou ficar... A questão é que, quando a gente tem autoconfiança, não precisa ficar... A gente sabe a qualidade do produto. Ai, que fake! Caraca! Gente, olha que lindo! Ai, que fake. Não é dourado, é amarelo. Daí, parece dourado, tá vendo? Importante é isso, enganar vocês. Gente, que lindinho! As meninas... As meninas do... Dos vídeos. Sabe aqueles famosos vídeos da mãozinha? Das pessoas ali mexendo no dinheiro. Colocando cada um no envelope. Vocês já viram esse tipo de vídeo aqui no YouTube? Chama isso aqui de... O pessoal tomou um bicho com o seu grito. Gente, é o grito quando eu tô feliz, gente. Me perdoe. Ou, às vezes, eu choro também. Vocês preferem eu como... Gritando, rindo ou chorando? Quer chorar? Quer que eu chore? Eu prefiro chorar por aí. Eu tenho o mesmo desejo disso. Hã? Tem momentos que eu vou... Gritando. Cala a boca, meu. Ai, ai, viu? E aí, ó. Tem essa etiquetinha aqui, que eu não sei exatamente o que faz com elas. Aqui, ó. Tem os nomes das categorias. Sabe aqueles envelopes que eu faço? Ah, é o envelope do hortifú. O envelope do mercado? Pois bem. É praticamente isso que eu vou fazer. Só que agora, pô, é esse negócio chique aqui, ó. Eu não tinha dinheiro pra comprar, gente. Aqui, tipo, pra comprar na Shopee, é 70 reais um deles. 70 reais? Eu acho caro. O meu boy já me deu um... Tipo um fichado desse aqui, só que era assim. Esse aqui é o A6. Ui! Eita, caramba. Não tá colocado. Ai, que lindinho, gente. Olha, ele é igual o outro que eu tenho. Que Jorge me deu. Quer perguntar alguma coisa, né? Não. A mulher botou, joia, sabe o Salomão. Queria eu, você sabe igual o Salomão. Tá querendo que você fica assim, igual o Salomão. Um, dois, três, quatro. Eu também queria, viu? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze saquinhos daquele saco... Opa, peraí que tá caindo. Desses saquinhos aqui, ó. Que tem zíper. Pra você botar dinheiro aqui dentro. Monocash. Botar coisas aqui dentro, tá, gente? Achei muito bonitinho. E... Ai, que legal. Aí tem os papéis pra você fazer a anotação de gasto. Que gastou. Quanto foi. A data. Ai, gente, muito lindo. Muito legal. Amei. E aqui, que nem eu tava falando, é o nome das coisas. Transporte. Emergência. Aniversário. Utilidade. Eu só consigo ler o que eu sei que é isso. Aniversário. Beleza. Gifts. Micelanos. Micelaneons. Entretenimento. Emergência. Income. Income. O ponto de Deus tá sem nada hoje. Repara com isso. Ah, minha filha. É porque vocês vão ver quem sou de Deus. Isso é sem nada fora dos bastidores. Personal. Educação. Shopping. Shopping. Muito me interessa. Christmas. Também. Muito me interessa. Guys. Ué? Guys. Não é escrito guys? Que coisa não. Ai, gente. Guys. Em inglês é guys. Gente, olha. É que tá o contrário aí pra vocês, né? Só não tem um acento. Morrendo, sabia. Visão. Deve ser visual. Lacei. Família. Pet. Comida, né? Food. Food Miss. É. O que é Miss? Não sei. Eu sei que food é comida. Vocachão. Educação, eu acho, né? Enfim, gente. Tem todas as categorias. Ainda vem esse negocinho aqui, ó. Pra você colocar lá pra usar como régua. Amei, 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 amei. Amei. Super recomendo. No vídeo que eu vou fazer do corte dessa live aqui, eu vou deixar o link de todas essas coisas aqui que eu encontrar na Shopee. Aquele esquema lá. Eu sou afiliada lá no Shopee. Então, se você tiver interesse de comprar, e não vale a pena. Gente, eu vou ser bem sincero pra vocês. Comprar na Temu, por enquanto, ainda não vale a pena. Porque eles ainda estão chegando no Brasil. Imposto caro. Então, o imposto é muito caro. O pedido mínimo deles é de R$100. Então... E o frete também é caro. O frete é muito caro. Porque eu nem sei de onde é que vem essas coisas, pra verdade, assim. Exatamente, né? Então, como eles estão chegando ainda no Brasil, eu imagino que o custo, né? De um aplicativo dele for muito alto. E aí, por isso, tem o pedido mínimo e tudo mais. Então, eu acho, eu particularmente não acho, que vale a pena comprar na Temu. Se você for só comprar. Se você for fazer o joguinho, né? Igual a gente tá fazendo. E, diferente do que muita gente falar, só vocês que ganham, é mentira, gente. Muita gente ganha... Toda hora aparece a gente ganhando... Eles mandam pra gente... É uma caixinha de agradecimento dentro do jogo. Dizendo que fulano completou o jogo e tal. Então, se você for jogar, né? Se você tiver paciência, se tiver pessoas... Vou ver se o seu microfone parou, meu amor. Vamos ver se o microfone parou. Bota aí. E aí, gente? Voltou o microfone? Voltou, tá tudo certo? É só comigo que eu conto essas coisas. E o teu? O teu tá ligado? É normal. O meu tá ligado, gente? O negócio... Que negócio esquisito. Tá ligado, hein? A Jéssica pediu pra você... A Manda tá ligada. Não, né? Tá piscando... Deitar sem bateria, já. É, tá sem bateria, gente. Pode ir. Você fala mais que eu. A Manda pediu pra você fazer um vídeo, um short, mostrando quando for cortar a unha do neném. Sim, eu pensei isso também. A Manda não, perdão. A Jéssica. Eu vou falar, eu vou falar com a mãe dele. Eu tinha pensado isso também, de mostrar. Vocês vão ver, gente. Ele tem coisas assim, ó. Ele não gosta. Não sei se porque já machucou muito a mãozinha dele, né? Mas ele puxa muito. E nessa de puxar, acaba que a gente machuca, né? Um pouquinho ali o dedinho dele, a unha dele. E aí, quando eu for cortar, quando eu for levar lá, eu vou pedir pra mãe dele pra mim gravar. Fim. Fim. O que você já tava falando que me cortou? Eu não sei. Não lembro. Ah, sim. Se vocês tiverem paciência pra jogar, né? E ganhar lá. Se você tiver muitas pessoas pra indicar, vale a pena. Agora, comprar, comprar, comprar com o seu dinheiro, com o seu cartão de crédito, eu não acho que vale a pena. Porque a maioria das coisas você encontra na Shopee e sai um pouquinho mais barato, né? Apesar de que, se for vir de fora também, tem lá suas taxas. Agora estamos pagando duas taxas de importação. Não é mais só uma. Então, acaba que fica caro também. Exatamente. Mas, ainda assim, eu vou deixar o link pra vocês. Mas eu creio que vai ficar barato depois de um tempo. Vai melhorar. Antes da gente continuar respondendo as minhas aí, vamos encerrar o vídeo? Hoje, gente, a gente vai encerrar o vídeo aqui, o vídeo que vai ficar salvo, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me desculpe o improviso. A gente realmente tá corrido, gente. Tá corrido. Tem muita coisa acontecendo no nosso fim de ano. Tá bem... Tá movimentado, viu? Tá bem movimentado. E aí, a gente não tá conseguindo fazer tudo certinho, sabe? Então, por isso que a gente fez esse vídeo meio improvisado. Mas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. O que é o final? Comenta. Compartilha. Aprendi com ela, tá? Não tenho experiência. Comenta, compartilha. Se não tiver nada pra comentar, assim, deixa um coraçãozinho. Não sei, minha gente. E, se você quiser baixar o aplicativo, aqui embaixo tá o link, né? Na descrição. No primeiro comentário fixado também. E eu vou tá deixando também o link dessas coisas aqui, caso você tenha interesse. Vou deixar também o link do meu Instagram. Lá onde a gente fala um pouco mais. Eu respondo todo mundo. Não tem um ser humano, até os haters, que vão lá no Instagram que eu não tenha respondido. Eu respondo todo mundo. Falo com todo mundo. Então, se você quiser me acompanhar no Instagram também, vai ser muito bem-vinda. E é lá que eu vou mostrar, testando cada coisinha dessa daqui, tá bom? Beijo no seu coração. Fica com Deus.